Estamos reunidos para mais este momento de oração, com muita fé em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse dia possamos ter, cada um de nós, uma atitude de fé e confiança, acreditando e confiando na presença do Senhor em nossas vidas. Aqui estamos nós, reunidos em nome do Senhor, e por isso eu convido você a deixar suas intenções de orações aqui nos comentários do vídeo. Desse jeito, estaremos todos orando uns pelos outros, unidos, com nossa fé, fazendo o que o Pai nos pediu, orarmos uns pelos outros. Vamos começar este momento fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dia 7 de agosto de 2020 Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Ai de ti, cidade sanguinária, leitura da profecia de Naum. Eis que sobre os montes, os passos de um mensageiro, que anuncia a paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo. Ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó. Sim, assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões os saquearam e devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação e de incessante rapinagem. Estalo de chicotes, frigor de rodas, cavalos relinchando, Ringir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes. Trucidando sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os mortos. Farei cair sobre ti, tuas abominações. E te lançarei em rosto, merecidos insultos. De ti farei um exemplo. Assim, de todos que te virem, fugirão para longe, dizendo, Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Palavra do Senhor Salmo do dia Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Saibam todos que eu sou, somente eu, e não existe outro Deus além de mim. Quem mata e faz viver, sou eu somente. Sou eu que firo e eu que torno a curar. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Se eu afiar a minha espada reluzente, e com minhas próprias mãos fizer justiça, Dos adversários todos hei de me vingar, e vou retribuir aos que odeiam. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, Alguns daqueles que estão aqui não morrerão, Antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da Salvação Momento agora de colocarmos nossas intenções. Abrir agora o seu coração ao Senhor. Converse com Deus. Conte ao Senhor o que se passa em seu coração. Suas necessidades, seus medos, suas aflições. O seu melhor amigo te ouve neste momento. Confie. Ele espera que você mostre a sua confiança nele. Agora é a hora da sua conversa íntima com Deus. Que Deus abençoe o seu dia E esteja com você em todos os seus caminhos. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração da manhã. Se inscreva em nosso canal Para que receba o aviso de nossas novas orações. Faça parte conosco. Tenha um bom dia. Se inscreva no canal.